Fala galera do YouTube, tudo bem? Aqui é a Bianca do Cotigiano de Leitores e hoje eu venho com um vídeo resenha do livro O Despertar do Príncipe de Conan Hawk e o livro traz a história de Liliane Young uma garota de 17 anos que aparentemente tem uma vida perfeita seus pais são ricos, ela mora numa luxuosa cobertura em um hotel e tem a liberdade de explorar Nova York e quando ela precisa tomar uma das maiores decisões da sua vida que é escolher qual universidade irá cursar ela decide visitar um museu em Nova York, um dos mais famosos e devido a influência dos seus pais ela consegue ter acesso a uma sessão egípcia interditada e é nessa sessão interditada que possui como som ambiente o silêncio ela tenta colocar os seus pensamentos em ordem e principalmente encontrar uma forma de contar aos seus pais que ela não quer cursar o curso que eles desejam mas o que Liliane não esperava é que ela fosse ser surpreendida por uma múmia que na verdade é um príncipe egípcio que a cada mil anos desperta para cumprir uma missão e ela leva um baita de um susto porque ela não imaginava que fosse deparar com esse príncipe muito menos que fosse descobrir que na verdade ele era a múmia que estava nessa sessão egípcia interditada ao se deparar com essa situação a protagonista não sabe o que deve fazer se deve correr, se deve gritar, se deve chamar a segurança ou se deve seguir os seus instintos e descobrir mais sobre essa misteriosa múmia e agora eu vou deixar vocês na curiosidade só mesmo conferindo o livro para saber o desenrolar dessa história e eu vou aproveitar para comentar um pouquinho o que eu achei do livro após finalizar a leitura bom, vou começar falando um pouquinho sobre a escrita de Colleen Hawke para quem, assim como eu, também não sabia é assim que se pronunciou o nome da autora, Colleen Hawke eu descobri isso há algumas semanas e fiquei completamente em choque pensando, meu Deus, estava pronunciando o nome dela errado em tipo milhares de vídeos então estou passando esse conhecimento para vocês em O Despertar do Príncipe a narrativa da autora é leve, é simples mas ao mesmo tempo extremamente envolvente é um livro que você não consegue parar de ler você é praticamente fiscado pela história e eu realmente senti como se fizesse parte do livro compartilhando os mesmos medos e receios dos protagonistas e também dos personagens secundários e a autora tem o dom de construir personagens que de alguma forma conseguem conquistar o nosso coração agora ela tem essa sensibilidade de escrever os assuntos de uma forma muito bacana confesso que eu já sou, assim, completamente apaixonada pela mitologia egípcia e quando eu descobri que a mitologia egípcia era a base desse livro, dessa história foi aí que eu praticamente já fiquei apaixonada pela trama antes mesmo de finalizar a leitura e é bem interessante porque a autora trabalha muito esse lado fictício da história e ao mesmo tempo traz uma base cultural bem bacana e é claro que eu não poderia deixar de comentar sobre os protagonistas principalmente o príncipe egípcio que desperta a cada mil anos é muito interessante ver esse personagem se desenvolvendo ao longo dos capítulos e principalmente ver que a protagonista, nesse livro, não é aquela jovem indefesa que está sempre em dúvida sobre tudo muito pelo contrário, ela toma a maioria das atitudes ela batalha pelo que ela acredita ela descobre diversos aspectos, características sobre si mesma que ela não tinha ainda percebido porque ela foi criada dentro dessa bolha por seus pais e não tinha liberdade de realmente viver a vida da forma como ela deveria resumindo, pra quem gosta de romance pra quem gosta de uma pitada de drama pra quem gosta de mitologia egípcia pra quem gosta de uma história realmente que traz personagens que crescem ao longo da trama que se desenvolvem personagens carismáticos que realmente fazem com que você se sinta parte da história com que você faça parte da história vai se apaixonar pelo livro Despertar do Príncipe o mais legal de tudo é que esse livro é o primeiro de uma série chamada Deuses do Egito e, infelizmente, o próximo livro só está com dados de lançamento prevista para o segundo semestre de 2016 então, haja coração e expectativa pra conferir mais uma história de Colin Hawk é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo resenha e principalmente se interessado pelo livro o protagonista é absolutamente hilário a história é muito, muito boa e esse livro entrou pra minha lista de favoritos do ano então, fica aqui a grande recomendação e pra quem já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou do livro mas lembre-se de não revelar coisas ou fatos importantes sobre a história afinal, né, ser surpreendido pela história é a melhor coisa que existe e é isso, se você gostou do vídeo, clique em gostei e dê aquele joinha para ajudar na divulgação se você é novo no canal, se inscreva para receber as próximas novidades e se você tem alguma dúvida, sugestão ou algum livro que você quer ver por aqui deixe aqui nos comentários além disso, vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do blog para que vocês possam acompanhar aí o cotidiano de uma leitura e agora eu vou ficando por aqui um grande beijo e até a próxima tchau!